Mas afinal, o que é isso, 12 para 18? 12 para 18? O que é 12 para 18? 12 para 18 é aquela hora que você para e pensa, caramba, tomo o último café do dia ou abre a primeira cerveja. É aquele horário também que você fala, caramba, tô de saco cheio dessa pandemia. 12 para 18. É hora também que o seu filho de 6 meses vai pensar em começar a dormir. Fala aí, filhote. 12 para 18 é aquela lacuna que você tá indo embora pra casa, você pensa, vou a pé, analisando a cidade, sentindo o cheiro dos populares, ou peço um Uber, ou vou de ônibus, ou de metrô, eu sei lá. É aquela lacuna de tempo que você tá parando de trabalhar e já tá pensando no ócio. Todos os dias, 17 para 18 ou 12 para 18, eu, Franco Queriello, estarei aqui na página do Instagram do PDT da Zona Oeste pra bater um papo, trocar uma ideia, tentar entender a cabeça desses 83 pré-candidatos do PDT da capital. Você seria voluntário para um teste da vacina pra Covid? Vem comigo, vamos tentar conhecer um pouco mais, não só da vida, mas dos gostos, da cultura, do que pensam, não só daquilo que projetam enquanto candidatos à vereança. O legal aqui vai ser tentar entrar dentro da psique desses camaradas e dessas amigas. Vambora! Vambora!